Tô com castelo é fábrica de rir Saí de Miami, fui embora em LA Fuma no caixa, só falta os feijos Chovendo piranha, biquinho, cheiro é crazy Só tô colhendo tudo que plantelha Fuma no caixa, só falta os feijos 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 Oh no, no Fuma no caixa, só falta os feijos 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 Fuma no caixa, só falta Fuma no caixa, só falta os feijos 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 I probably never change for nothing my dear All my insecurities so let me near Probably never change for nothing my dear All my insecurities so let me near But I've been working oh so hard To find some meaning in this life To find some meaning in this life In a life that got it oh so dark, oh so dark A life that falls apart, falls apart My heart been torn apart, torn apart I've been bleeding on the inside, I'm torn apart Can I get a chance to go back to the start? Yeah, yeah, press rewind Get a chance to find The right answer I mean I don't wanna die, I just wanna feel alive Maybe in my next life, get a chance to feel alive But people say You only get one chance So I gotta work hard To try and find a life Yeah, find a life Ain't a life that got it oh so dark, oh so dark A life that falls apart, falls apart My heart been torn apart, torn apart I've been bleeding on the inside, I've been bleeding on the inside, I'm torn apart Can I get a chance to go back to the start? Ayy, yeah, 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 yeah ivid long Yeah, 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 yeah. Get a chance to find Eu espero que não seja capaz de encontrar a lei A lei, a lei, a lei A lei que tem que terá A lei que tem que terá A lei que cai, cai, cai A minha alma está tornada, tornada Eu estou morrendo de um dia E eu estou tornada Can I get a chance to go back to the start Yeah, press rewind Eu estou morrendo de um dia 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Viver com você a noite, eu sou o pleno de Kassandri Se alguém não tem medo da coisa que a vida traz para você Ele conhece você e diz que é bom conhecer você Se alguém não tem medo da coisa que a vida traz para você Ele conhece você e diz que é bom conhecer você A minha kida, eu sou a Cassandra escreveu em batia Se me dasinga e meется be ekduto, não to me canta Eu não me lembro, ela já me lembro de dela, nédoria Eu fou de bateria, eu sei de ne amenities de mim A minha chica, eu sou a Cassandra escreveu em batia Se me dasinga e me faz belagew, picante Eu não me lembro de dela, nédoria Eu sei de neänder, nédoria Eu sei de ne voud quais tem 1933 Tchau 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 Tchau